Eu daria tudo o que eu tenho Porque sem você eu não sou nada Não sou mais lutador Sem o seu amor Sou apenas um desenho rabiscado Diz que me ama, diz que me quer Que farei o impossível pra te dar amor Quando você quiser Diz que me aceita Do jeito que sou Esquece esse orgulho E pensa na gente No nosso amor Quantas vezes em silêncio Eu tentei desabafar Tendo tudo desabar Firme estou aqui Deus me fez sorrir Eu tive fé Sou ex-lutador Com Odete Ribeiro Eu sou Tony Pé Hoje me aceitam Do jeito que sou Olha só o que Deus fez de mim Um apresentador Eu superei Eu superei Eu tive fé Hoje sou ex-lutador Sou Tony Pé Hoje me aceitam Do jeito que sou Olha só o que Deus fez de mim Um apresentador Um apresentador Um apresentador Um apresentador Do amor